Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora bora comigo, bim! Sosche de tako, polvo de salsicha, delícia oriental e bora se divertir preparando um aperitivo gostoso, ingredientes, salsicha a gosto, corte na metade e corte em tiras de 4 ou 8 e frite no óleo quente, salsicha em formato de polvo, que alegram a refeição, com corte simples é possível transformar a salsicha em um simpático polvo, nós orientais colocamos nos obentos marmitas japonesas, sosche de salsicha ficou prato divertido e delicioso, quando as salsichas estiverem douradas a seu gosto, retire, decore com molho de maionese ou ketchup, vai a gosto da pessoa, e sirva, experimente, as crianças vão adorar esta receitinha divertida, hein? Gostou da receitinha, da chapinha colorida? Hum, conigiri vai bem, ou shirogoha, ok? Gostou da receitinha, até a próxima! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.